Antipapas, carta enviada por um consulente de São Paulo em 17 de fevereiro de 2010 de religião católica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda hoje estava lendo o documento sobre o terceiro segredo de Fátima que está no site da Monfort. Me parece que, de fato, os castigos descritos pela visão dos pastorinhos ainda não aconteceram e que provavelmente não serão evitados, uma vez que a humanidade está em declínio permanente e não se converte. Porém, gostaria de me fixar no trecho em que falam da possibilidade de um antipapa. Nós, católicos, que seguimos fielmente nossa igreja, estando ela sob a tutela do Santo Padre, iluminado sempre pelo Espírito Santo, como saberemos distinguir se o Papa eleito não é um antipapa? Como deixaremos de seguir suas ordens e ensinamentos, sendo ele o sumo pontífice? Não estaríamos dessa forma nos afastando da igreja? Me desculpe se a pergunta está confusa, porém isso me deixa preocupado. Tento sempre seguir os ensinamentos da igreja, da tradição cristã, porém temo não saber distinguir uma situação dessa, nem como agir se isso acontecer. Deus nos livre desse mal. Já tivemos antipapas? Poderia citá-los? Como eles foram descobertos e como seus erros foram corrigidos? Muito obrigado. Muito prezado, salve Maria. Esteja completamente seguro sobre Bento XVI. Ele não é um antipapa, pois, legitimamente foi eleito. Um antipapa é uma pessoa que é eleita indevidamente e assume o título papal sem ter esse direito. Um dos últimos antipapas foi um que adotou o nome de João XXIII, no fim da Idade Média. Não confundir com João XXIII, Ângelo Giuseppe Roncalli, que foi Papa modernista, mas Papa legítimo e não antipapa. Atualmente, existem vários antipapas eleitos por sede-vacantistas. Há até um Miguel I que foi eleito por seus pais e por uma amiga de sua mãe, ao que dizem. Em Montana, nos Estados Unidos, há outro louco que se diz Pio XIII. Aqui no Brasil, houve um falso Papa, Pedro II, no interior do rio. Roma jamais perecerá. Cristo prometeu sua assistência contínua aos sucessores legítimos de Pedro. Quanto aos antipapas e sede-vacantistas, o vento da história os varre continuamente como folhas secas e mortas. Mas a pedra fundamental da igreja, não há vendaval infernal que a abale. Incordias o Semper, Orlando Fedeli. Amém. 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 Amém.